A final da Superliga B de vôlei travou o trânsito ao redor do ginásio. Centenas de torcedores ficaram presos nas ruas congestionadas que dão acesso ao Goiânia Arena. Restou curtir dentro do carro a animação de quem já acompanhava o jogo. Até abaixei o som para ver o pessoal comemorando o ponto. Já que eu não consegui entrar, tenho que curtir daqui do lado de fora. Ninguém contava que via muita gente assim não. Você está escutando o barulho lá dentro do ginásio. Só o barulho. E louco para entrar. Com os acessos garantidos para a elite do vôlei nacional, em quadra Goiás e Neurologia Ativa começam uma partida tensa. As duas equipes trocam pontos disputados. Até que o Goiás abre boa vantagem no placar, aproveitando uma série de erros do Neurologia Ativa e fecha o sete em 25 a 18. O segundo sete começa da mesma forma do primeiro, com as duas equipes aproveitando todas as bolas possíveis. O jogo se transforma num jogaço gostoso de se ver. Com muitos bloqueios, ralis de tirar o fôlego e pontos disputados até no grito. O Neurologia Ativa, que estava atrás do placar, cresce em quadra. A confiança aumenta e o time chega a fazer 20 a 21, com a torcida empurrando na arquibancada. Não demorou muito para o Neurologia Ativa fechar o segundo sete em 20 a 25. O time do Goiás não se abala e, com o apoio da torcida Força Jovem, chega a fazer 4 a 1, 6 a 1 no terceiro sete. Aproveita pontos fáceis de erros de saque do adversário. Mas o Neurologia Ativa é valente. Aproveita o nervosismo do Goiás e vai encostando. Chega a 11 a 9. 23 a 22. Empata em 23 a 23. Porém, o Goiás é mais competente e fecha em 26 a 24. No quarto e último sete do jogo, o Neurologia Ativa tenta de tudo para virar o placar. Porém, o nervosismo diante do adversário termina em vários erros. O Goiás acerta em praticamente todos os setores. Abre 21 a 16. O Neurologia chega a proporcionar alguns ralis de tirar o fôlego. Mas, para o Verdão, foi só trabalhar para manter a diferença até o final, por 25 a 20. E eu sei o quanto esse time todo deu 100% todos os dias de treino. Eu sei o quanto esses caras lutaram. Eles merecem muito. É uma coisa que vai ficar na memória para sempre. E é um orgulho estar com esse time, estar com essa família. A gente sabia que ia ser difícil. A gente conhece muito eles, eles conhecem muita gente. Mas acho que a gente está de parabéns com as duas equipes. Uma final para ficar marcada na história do vôleibol goiano. Pela primeira vez, dois times aqui do estado vão para a elite deste esporte enfrentar os grandes por este país afora. Mas, por enquanto, a festa se concentra com a equipe do Goiás, que tem muita coisa para repensar e participar do nacional. Isso é um reflexo de muito trabalho. E agora, primeiro, passar a descansar e agradecer a Deus primeiro. Depois a gente vê como é que fica. O vice-campeonato não tira o brilho da força da campanha da equipe do Neurologia Ativa. A gente tem que sair daqui de cabeça erguida, que o nosso trabalho foi cumprido durante a temporada. Ninguém gosta de perder, mas a derrota não apaga a temporada que a gente fez. A excelente temporada que a gente fez para chegar até aqui e conseguir esse espetáculo para vocês. O governador do estado fez a entrega do troféu de campeão da Superliga B para a equipe do Goiás. O vôlei realmente não tem palavra. Deu um show. Na verdade, eu sei. Chegou já, chegou chegando já com dois times para a Série A. E aí, lutar agora para eles conseguirem também o primeiro e o segundo lugar na Série A. vai ser um bom resultado para nós. E nós queremos receber os outros jogos aqui na nossa capital e no Goiânia. É que vai ser o momento que você vê hoje. Se não fosse a chuva, hoje, se não fosse a chuva, o Goiânia Arena não ia caber de gente. É que vai ser o mundo. Lutar! Lutar! Lutar!